E perguntando sabe o que, Manuela Braga? O que? Como é que vai ficar essa história da multa pra quem for flagrado sem máscara? E agora? Bom, e agora a gente vai falar sobre esse assunto ao vivo, direto lá da Avenida Beira Mar. O Vitor Lima vai tirar todas as dúvidas de você que tem aí pra saber quem é que pode te multar. Como é que vai ser isso? Vai ter aí alguma orientação antes da multa? Quem vai falar é ele. Vitor, boa tarde pra você. Como vai funcionar aí essa questão das multas a partir de agora? Boa tarde, Manu. Boa tarde, Zé Filho. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. É isso mesmo. Desde a última quinta-feira está sendo multado aquelas pessoas que descumprirem e não utilizarem a máscara em ambientes públicos e privados. E por isso eu vou conversar agora com a Cris Jane Cunha, que ela é técnica da Vigilância Sanitária do Estado. Cris, mais de 150 pessoas já foram abordadas por conta de não estarem utilizando o uso da máscara. E vocês justamente estão fazendo essa orientação pra que o cidadão se conscientize e use essa máscara pra evitar o contato com a Covid-19. Isso, é muito bom. É muito bom a sua colocação porque, na verdade, não é interesse do governo do Estado estar mutando. O interesse da Secretaria é orientar e fazer com que as pessoas tenham uma consciência sanitária passando a usar as máscaras da forma correta ou mesmo utilizando. Cris, essas pessoas, existe um grupo exceção, né? Algumas pessoas, elas podem não utilizar a máscara. Por que tu explicasse quem são esses grupos? O grupo de exceção são crianças abaixo de 3 anos porque a máscara passa a ser, corre o risco de segurança na utilização. Pessoas com espectro autista, pessoas com alguns problemas respiratórios, doenças crônicas. Entretanto, essas pessoas, o ideal é que andem sempre com um atestado médico. Nesse atestado, indicando a condição. Caso ela seja abordada, ela pode depois responder quando ela for autuada. Se for autuada, ela pode responder apresentando o atestado médico e aí ela não é multada. Logo aqui atrás da gente tem um outdoor bem grande. Atenção, o uso de máscara é obrigatório ao sair de casa. As pessoas que vêm até a Avenida Biramar praticar uma atividade física, seja correr, seja pedalar, elas são obrigadas a usar a máscara. Elas são obrigadas, sim, a usar a máscara. A máscara ainda salva vidas. Todos, a partir do momento que saem de casa, têm que usar a máscara. Salva as exceções. Outra pergunta. Essa pessoa saiu de casa sem máscara, foi abordada, seja pela equipe da Vigilância Sanitária, pelo DETRAN, por policiais militares. Qual o valor da multa que ela vai ter que pagar? A multa, ela inicia em torno de 100 reais e vai até 300 reais. Caso a pessoa seja a primeira vez, ela pega o valor mais baixo. Já a segunda, ela vai dobrando até chegar a esse teto de 300 reais. O valor diferente para os estabelecimentos. Já para os estabelecimentos, essa multa varia de 300, perdão, de 100 até 1.001 reais. Vitor, você me ouve? Desculpa, Manu, não ouvi a sua pergunta. Pode falar. Pronto, eu gostaria que você perguntasse. Pode falar, pode falar. Pronto. Emanuela Braga está perguntando para a senhora quais são os órgãos que podem lutar o cidadão. Nós estamos conversando com você da Vigilância Sanitária, mas existem outros órgãos que podem lutar, estadual e municipal, né? Existem sim. Então, todas as autoridades constituídas, públicas, podem efetuar esse processo de autuação. Então, o DETRAN, os órgãos de trânsito, as polícias municipais, a polícia civil, a polícia militar e as vigilâncias sanitárias do Estado e do município. Pronto. Emanuela e Zé Filho, nós estamos aqui na Avenida Beira Mar e esse tempo que nós estamos conversando aqui, nós já plagramos várias pessoas caminhando, pedalando, sem utilizar a máscara. E vale ressaltar, né? Ao sair de casa é importante levar a máscara, né? Porque a multa está sendo cobrada e aí para o cidadão não ficar no prejuízo por uma causa que é simples e pode salvar a vida da pessoa e da família, né? Vitor, eu tenho algumas perguntas aqui que estão sendo enviadas para a nossa live. No Instagram da TV, eu gostaria que você fizesse aí a Cris, né? Uma das pessoas está perguntando, se for à praia, tem que usar a máscara até quando for tomar banho de mar? Ela tem que explicar isso aí para a gente. E dentro do carro, dirigindo sozinho, é multado? As câmeras do espia vão auxiliar na aplicação dessa multa? Esclarece para a gente, porque tem muitas pessoas aqui na nossa live perguntando isso nesse exato momento. Pronto. Vou passar aqui a pergunta então. O José Filho e os telespectadores do Cidade 90 estão querendo saber. Duas perguntas. A primeira, o cidadão que vai à praia e vai entrar no mar, ele precisa estar utilizando a máscara? Ao ir a uma barraca de praia, simplesmente ficar na areia? E a outra pergunta, esse cidadão que está dentro do veículo, sem utilizar a máscara, ele tem que estar utilizando? E já fazendo um gancho, as câmeras do espia, elas vão auxiliar nesse trabalho de fiscalização ou não? Não, as câmeras do espia não vão auxiliar nesse trabalho de fiscalização. Se a pessoa estiver sozinha no seu veículo, com um veículo privativo, particular, ela também não será multada. Agora, se tiver mais de uma pessoa, independente de ser privada ou não, ela será autuada, porque as pessoas devem sair obrigatoriamente de casa sem máscara. Com relação à questão da praia, é um pouco complicado, porque a pessoa pode tomar banho na praia sem usar máscara. Mas ao sair, ela tem que fazer o uso, sim, da máscara. Essas são as perguntas de vocês aí, Zé Felipe. Ok, Vitinho, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí ao pessoal da Vigilância Sanitária. Mas esse final de semana, a gente flagrou aqui, pelas câmeras da TV Cidade, uma verdadeira multidão aglomerada, bem pertinho desse ponto da Beira-Mar, ali na Praia dos Cruches, desrespeitando e ignorando completamente esse decreto governamental da exigência do uso da máscara. E o bom de se fazer esse tipo de esclarecimento é que, inclusive, de ontem pra hoje, teve uma polêmica, porque parece que um policial militar autuou uma determinada pessoa e gerou uma polêmica na internet. Ah, tem que ser, só pode ser alguém da Vigilância Sanitária, policial militar não pode e tal. Gente, não pode. Ali esclareceu que qualquer autoridade constituída pode, sim, aplicar essa multa. Então, fique atento, porque o uso da máscara salva a vida. Seja responsável com a sua vida e com a vida do outro, né, Zé? E um detalhe, Manuela Braga, é que nessas imagens que você está vendo aí na tela, mostra um grande número de jovens, né? Sim. Hoje é manchete no portal CNews e em diversos jornais do país que aumentou a incidência de jovens entre 20 e 29 anos contaminados pela Covid-19, contaminados pelo coronavírus. Exatamente aquela faixa que quer mais sair, né, que não dá muita atenção para o que o pai e a mãe diz aí, os conselhos, minha gente. Já existe caso até de reinfecção, imagina. Exato. Então, o cuidado ainda é necessário, as medidas de proteção individual são muito importantes, vão impedir que você se contamine, leve para dentro de casa e prejudique outras pessoas da saúde.